Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e tamo de volta com o Far Cry 4, pra o que? Continuar tomando kiracha aqui, eu tô aqui com o Bruno, cadê o Bruno? Olha! Que que é isso, Bruno? Chegou grande! Tá pensando o que? Já chegou te furando todo, rapaz! Que que isso, rapaz? Calma aí, rapaz, que loucura! Pera aí, tem até... Bota pra dançar! Calma aí que eu vou pegar ali uma... Porque você tá ligado que a situação financeira tá ruim, né? Não, tá crítico. Tá crítico, então eu vou pegar ali uma erva... Todo mundo sem poder de compra. É, eu vou pegar aqui em Kiracha. Tá parecendo o Brasil. Eu vou ali pegar uma erva verde, que a erva verde vira duas seringas, mané. Tô ligado nessa... Seringa é dez... É, isso aí. A seringa é dezão, mané. Na moral, tá maluco, me dá aqui. Olha lá, folha verde, folha verde, seringa de cor... Ih, tem uns... Tem mais yak aqui, calma aí. A yak é bom porque a pele vale um dinheiro. Mas o que que a gente vai fazer nesse aqui? Calma aí, calma aí, rapaz, calma aí, que o yak ficou nervoso aqui pra cima de mim. Matei, matei dois. Que é isso? É, moleque. Deu até uns parma aí pós-morte. É, eu não entendi porque que a mira do meu negócio mudou, mas a gente vai... A gente tem que liberar a Masquerade Fashion Week, né? E então a gente vai ter que tomar mais base no norte. A gente tá no norte, Bruno? Tão no norte. Tão no norte, então é aqui mesmo. Aqui é mais difícil, é. É, então, lembra que a gente tentou fazer o Guns Blazer também se fodeu? Não deu muito certo. É, mas aí depois a gente foi na moral e pá, conseguimos. Então eu vou dar uma olhada aqui. Ó, agora tá tranco. Agora tá, porra, tá no padrão pira aqui. Porque eu peguei seringa de cura, peguei pele de área. Padrão pira produções. Padrão pira. Ó, tem outra ali, calma aí. Porra, aqui é o que? É festa deles? É, moleque. Lembra que a gente queria pegar essa porcaria? Que a gente não achava... É, não. A gente ficou anos e anos e anos. Tô fazendo pra achar um, tá ligado? Era um, né? Agora não. Agora até é pra caralho. É, no último vídeo a gente comeu o rabo do urso. Cara, tem mais! Ah, que isso, cara? Sério isso aqui? Não, vamos fazer limpo então aqui. Cadê? Pera aí. Tá no easy isso aqui. Vamos lá daqui olhar. Quanto que vale a pele dessa... Ó, mais dois aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Que isso, cara? É, mano. É, que eu vou vender essa porra toda. Tô nem aí. Matei... Caralho, o bicho deu uns bugs muito loucos agora. Vamos pra cada um. Pega esse aqui, eu pego esse aqui. Tem até um carrite ali. Caralho, morreu de boca aberta, mané. Tá guloso. Com a linguinha pra fora. Morreu guloso, é. Querendo mais. Uhum. Deve ter um buracasso quente aqui, ó. Que viagem. Não, tá tranquilo. Então vamos... Deixa eu olhar aqui no mapa. Ah... Eu acho que eu não vou... Deixa eu ver aqui. Eu... A gente tem que voltar pra base antes pra gente pegar nossas armas, né? Olha, a única coisa que eu preciso pra criar coisa normal é a munição pesada que é o Leonardo das Neves. Então essas peles aí eu posso vender tudo. Aham. Então vamos lá. Então o mapa... Tá. Estamos no norte, a gente precisa chegar perto de alguma das bases, porque o sul a gente já tomou tudo. Então vamos chegar nessa base aqui e tomar lá pro canto. É nóis? Beleza. Show. Show. E aproveitar nesse posto aqui que tem baú e tal, porque, né, sabe como é que é, né? Tá ruim o negócio, né? Tá? Sua ação tá... Tá em crise. Mas eu acabei de perceber que a gente fez um milagre da multiplicação aqui. Como assim? Quando a gente foi pegar aquelas escopetas, eu troquei uma arma, um lança-chama, esperar que ela tua metraca pica que eu não tenho ainda. E eu tô com ela. Opa, gostei. É. Aí é bom. Aí é like. É. Deixa eu... Vamos recarregar aqui, ó. Ô, vendeu 89 mil em venda, gostei. Caralho. 57, tá bom também. Nossa, a pele de arca é 3 e pouco cada uma, deu um dinheiro. Gostei. A pele de arca é 7 mil. Porra, a pele do Leonardo das Neves é 8200. Tem. É. Deixa eu ajeitar agora, pegar... Ah, tem colher de bairro. Agora eu vou ostentar. Fica aqui, me dá minhas seringas, a porra toda. É, cadê? Tá ligado que tem aquelas armaduras que são assinaturas? Aham. Que porra é essa? Tá ligado? Eu acho que são armas modificadas, com silenciador, outras porra assim... Diferente. Eu acho que é essa, mas tem que completar as missões aí, maluca, né? Pra fazer isso. É. Bom, a gente vai fazer isso também. Liberar as armas secretas, eu gosto dessa ideia. Tá, então cadê a minha... Aqui, a minha MKG, piroca das ideias. Assim, é porque ela é muito, muito forte, entendeu? A precisão dela é meio tosca. É pra... É... Guns Blazing mesmo, sabe qual é? É pra matar. É pra... É... O bagulho tem que ser violento. Tu tem silenciador na tua sniper? Tem. É, porque é bom, né? A gente tem silenciador pra invadir tranquilo. Deixa eu ver aqui meu virote. Eu não sei o que é o meu virote que... Tô até achando que eu vou pegar esse arco e flecha. Arco e flecha? Eu acho que pra tomar... Eu acho que pra tomar a base eu vou com o arco e flecha. Eu botei aqui a sniper, um virote... Mas aí tem a rocket... É, eu botei uma sniper, um virote e aí por via das dúvidas meti uma rocket e uma MKG. É, deixa a rocket... Eu vou pegar o arco e flecha, por quê? Porque o arco e flecha tem aquelas flechas explosivas e que botam fogo, sabe? Que a gente pode... Aham, ah sim. Não, tô ligado. É boa, boa, boa. Então, vamos lá. É, deixa eu pegar aqui. Então, cadê o meu... Não, tá. Eu não vou usar o arco e flecha agora. Tá. Então... E como é que eu compro as flechas em munição, não é? Eu acho que sim. É, eu tô apertando munição e não aparece nada. Então, não sei. Onde é que é? Ah, tá aqui. Munição. Quero munição, flechas explosivas. Quero todas. Dez. Flecha em chamas também dez. Então, beleza. Tá embrasado de munição. Ainda sobrou cem mil, hein? Deu pra dar respirada, hein? Yeah. Yeah. Saiu da pinda eba. Saiu um pouquinho, né? De leve. E aí, tem um... Rab e Rihanna aqui. Como é que eu troco? Ah, é só apertar o quadrado. E aí, virou a flecha de fogo. Gostei. Boa. Acertou. Acertou, miserável. Aliás, eu vou botar fogo naquela porra ali. Vai. Então, toma. Como é, cara? Que isso? Muito engraçado, senhor Bruna. Ai, quase que eu me matei também. Como você é burro, cara. Tomou uma mortada nos peitos. Foi o morteiro? Tacou? Ai, Jay morreu. Vai indo logo lá pro direto. Pro próximo posto aí. Tá, tu marcou? Não, cara. Tá no mapa aí. Vou mais próximo aqui, então. Bandeirinha vermelha aí. Vambora. Chicarpa... 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 Enquanto a gente tomar esses postos, a gente vai lá tomar a fortaleza do pagaminho, morô? É. Tá, cheguei. Ai. Peraí que vou ter que parar o carro aqui. Calma aí, do caminho dela. Calma aí. Foi direto. Quase que eu assassinei eles. Eu não tô entendendo. A minha besta, ela tá sem scope, entendeu? É, a minha tá sem scope também. Ah, por que que a minha ficou assim? A minha tava com scope, então... Eu gosto dela sem scope. É? É. Porque aquele scope é grande demais, porra. Disproporcional pro tamanho. É. Vai, vai, vai. Mata, 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 mata. Ei. Foi. Foi. Deu um porra de um... Não, me dá a minha, tá maluco. Caralho, o cara tava com a rocket, mano. Vou pilhar aqui, né? Porque eu não tô mole pra ninguém. Não. Vamos lá. Calma aí, cara. Isso. Monta aí, vambora. Vambora, monta aí. Que delícia. Ai. Hoje a gente não vai matar vocês, não. Não, atropelar o viadinho aqui, ó. Toma. Tô viadinho. Atropelar o Crosse, atropelar o Igor. É, Dr. Ray. Dr. Ray. Tudo viadinho. Eu só acho que é pertinho esse aqui, né? Ainda pra gente tranquilo de quadribol. Tem um safado ali. Ah, não. Cadê? Não, não. Não, esse é o vendedor ambulante. É, o vendedor ambulante aí. Pirataria. O cara ali em cima. Caraca, eu fui olhar aqui pra trás. Maneiro que vê o boneco, ele vira igual a mulher do chamado, né? É, é, é. Isso aí. 360, quer dizer. É, eu acho que não é uma parada muito boa pra gente... É, vamos tentar fazer uma coisa, né? Sniper. Destrolar-me, né? É importante destrolar-me. Essa parte mais séria. Depois a gente se vira. Cuidado aí, rapaz. Eu tinha travado a minha tela aqui. Bateu aí pra tu ou não? Não. É, não. A gente destruiu a arma e a gente pode mais gun blaze porque não vem reforço. O reforço que é uma merda. É, o reforço é uma merda e aqueles caras... Aqueles gigantes lá. Não, eles são fodas também. Mas essa arma aqui a gente derruba ele com certa facilidade. O problema é quando se você não vê, ele já era. Calma aí, calma aí. Eu vou ter que devagar aqui já. Pera aí. Isso, isso, isso. Vamos analisar o terreno que acho que a gente de baixo pra cima não é muito favorável não. Não, não é. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Não, calma aí. Já saiu daqui. Isso, saiu? Pera aí. Vou ver se eu consigo pegar então uma visão... Ih, não. Que sem saída. Eu tô tentando subir aqui pelo lado. Pô, ele tá em lugar avantajado esse forte aí. É, eles estão de cima pra baixo. Acho que a gente vai tomar um prejoc aí. É, não, mas eu tô tentando dar uma volta aqui. Vem cá, Bruno. Tu subiu essa ladeira aqui que eu não tô conseguindo? Subi. Porra, tô pesado hoje. Pô, eu acho que aqui... Acho que aqui de cima vai dar. Eita, eita! Calma, já fudeu todo mundo. Não, 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 tigre. Puta merda. Virote, virote. Sem insistir, a gente chama de atenção. Eu só tirou o virote, só tirou o virote. Matei. Boa. Caraca, viu? O tigre me deu um surprise ali. Tem um ratel aqui também, ó, no surprise aí. Ih, cheio de bichinho também. Que loucura. Matei. Mentei o karma. Vamo lá. Ainda pego a pele também, que ainda valeu a grana. Valeu a merreca. Ó, acho que a gente pode subir aqui, Bruno. Pera aí, eu tô... Tá, tô te vendo. Vamo olhar, vamo olhar. E as paradas que lá no sul, era tudo meio cagado, tá ligado? Tipo, vilazinha. Aqui é a fortaleza, tá ligado? Eles são um monte de... O negócio é a gente saber quantos alarmes tem. Porque eu tô vendo um ali. É, eu vou usar aqui a câmera. Não, eu já tô vendo dois. Ih, caralho. Sem querer eu chamei... Ah, não, não. Chamei na porta não. Vamo lá, pera aí. Deixa eu dar um zoom. Eu tô vendo dois. É, tem um alarme aqui na nossa cara, né? E o outro tá escondido, certo? Exato. Ou não? Ó. Tem um alarme escondido. E uma amostra. É. Tem um morteiro ali que eu... Eu tô apertando pra dar zoom, mas eu não tô entendendo esse zoom aqui. Não parece que... É o R2, R2. Ó. R2 dá zoom. Cara, R2 atira. Ah, tu tá com a arma? Eu tô com a câmera. Ah, tá. Não. Eu tô apertando... É porque tu deve estar com... Tu deve ser trocado pelo silenciador, não? Sei lá, o do gênero. Ih, caralho. Eles têm tigre dentro da... Negócio deles já ao lado. Não, eu tô entendendo nada. Acho que essa porra tá bugada. Bom, foda-se. Cara, eu... Bom, deixa eu... Tu tem visão desse alarme aí? Eu tô com visão do outro. Então, beleza. Vamos destruir junto aqui. Tá, calma aí. Deixa eu botar a minha sniper. Já vi que tem um gigantão ali. Quando você quiser. É... Calma aí. Deixa eu só segurar aqui. Um, dois, três e vai. Pronto. Destruir. Aí, já cheguei. Guns Blazing, então. Foda-se. Vambora. Vou dominar aqui o morteiro. Vou foder com eles. Cara, as minhas armas estão zoadas, cara. Elas não estão funcionando na mira direito. Por isso que a minha coisa... Tá bom, vamos no Guns Blazing logo. Não, já dominei o morteiro aqui. Tô fodendo com todo mundo. Eu tô te vendo, tô te vendo. Beleza. Eu acho que eu leopado as neves ali, hein. Mata ele, então. Antes que ele morda aqui, que eu tô do teu lado. Não, já matei, já matei. Fiz a cobertura aqui. Cadê as gasses? Cadê os caras? Vou esfolar. Acho que tem o gigantão. Caraca, tem outro alarme ali. Tem outro alarme ali que a gente não viu. Destrói, destrói ele. Tô indo lá, tô indo lá. Vou matar o gigantão agora. Não, quase. Caraca, que bom. Desativei. Boa. Caraca, o gigantão não morre na porra do morteiro não, mané. O segundo que eu soltei em cima dele. Não tô vendo o gigante. Ah, tô vendo sim. Calma aí que eu vou dar a volta. Cuidado que vai cair uma porra do morteiro aí. Caralho, 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 caralho. Ai, tomou. Ficou rosa agora. Ficou rosa. Caraca, eu só vi o símbolo do mísselzinho vindo, mané. Puta vida. O caminho do nada só chega quando a gente termina o serviço, né? Exatamente, assim é mole. Ai, mas ganhamos 900 RP agora, viado. Gostei. RP? É, sei lá, XP. Que porra, que... Era o leopardo das neves, não? Eu acho que era. Deixa eu ver. Leonardo? Leonardo? Pega a baú aí, tem bom nessa porra aqui ou não? Ah, vamos catar tudo nessa porra. Mas onde é que tá? O morteiro tava aqui, né? Ah, cadê a jaula? Do lado do morteiro. Ele tá... Ele tá de quatro aí. Tá aqui o leopardo. Ah, não. Eu já esfoliei ele. Agora eu não lembro se era. Bom. Vou carregar aqui. Pô, a sorte que a gente encontrou esse morteiro aí. Eu consegui matar uma porrada logo ali com a caixa de dada só. Não, a sorte que a gente conseguiu... A gente veio tanto... É, e sem usar o outro alarme. É, os caras não conseguiram ativar o alarme. Foi na violência. Aí pega esse botão aqui. E aí aqui tá tranquilo. E a gente vai pro próximo... Cadê? Deixa eu olhar no mapa. Mas isso aí vai ficar pro próximo vídeo. Mas a gente já vai observando, ó. Tamo tomando. Tal, abrindo, abrangindo. Aí tem três ali no fim. Vamos tentar na próxima, tipo, tomar esses três. Ou então pelo menos dois. Tá ali perto da montanha, não? É, ali mais pra direita. Pra esquerda ou pra direita? Pra direita. Entendeu que tem... Ah, tá, 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 entendi. Tem que enfraquecer, né? É a redondeza ali da Fortaleza do Pagaminho. Porque vai ser pra Beza. Bom, galera, vamos finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever. São sete vídeos ou mais todo dia. Clica no gostei, edição no vídeo favorito se você gostou. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Até a próxima. Com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu!